E aí galera, beleza? Tudo bem? Tranquilaço, sossegado, na paz. Hoje a gente vai trazer três dicas infalíveis para o seu trinca-ferro abrir o canto, cantar, ficar fogoso. Isso é muito importante para quem precisa de ver a coisa acontecer. Então se você está aí do outro lado e você está cansado de ver esse trinca-ferro seu, não canta, não entende por que não está cantando, já fez de tudo, deu comida boa, assistiu os vídeos do canal, fez tudo o que eu falo e até agora você não conseguiu o êxito de conseguir fazer esse trinca-ferro cantar bem. Antes de começar esse vídeo, quero pedir humildemente que você se inscreva no canal, se puder deixar o like aqui embaixo, você deixa o like, se inscreve, vira membro do canal, aciona o sininho de notificações, tudo isso que eu falei aqui, não paga nada para fazer, beleza? Só o membro que você vai pagar em uma pequena quantia para ser membro do canal, mas o benefício é certo, a gente vai transportar você lá para o grupo do WhatsApp, lá você vai ter toda a assessoria necessária para poder fazer o manejo do seu trinca-ferro, beleza? Bom galera, você que está do outro lado aí, tem trinca-ferro na sua casa e você tem que seguir alguns padrões. Primeiro de tudo, o carimbado canta em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer hora. O pássaro que está em formação, ele tem uma dificuldade maior, principalmente timidez, pássaro espantado, pássaro que quer fugir, que quer quebrar a cara o tempo inteiro. Pessoas, elas não associam, não associam, só para vocês verem, que o pássaro que está quebrando a cara é porque ele quer fugir. Você está entendendo? Então, enquanto ele vê abertura lateral, enquanto ele vê possibilidade de fugir, ele vai estar batendo a cara e dificilmente esse pássaro, ele vai parar de fazer isso enquanto ele não amansar. Mas eu falei para você que eu vou trazer três dicas para vocês, infalíveis, para você botar seu trinca-ferro para cantar. Primeira dica, tirar de dentro de casa. Eu sei, tem muita gente que tem trinca-ferro arisco, chucro, passarinho pulão, ele fica dentro de casa o dia todo. E, na maioria das vezes, o encapado. E, na maioria das vezes, escondido lá no fundo do combinho. Cara, a chance de você conseguir fazer esse trinca-ferro abrir o canto é muito pequena. Eu encontrei um amigo que falou, ah, JH, mas o meu trinca-ferro, ele está abrindo o canto já. Começou a cantar baixinho. Mas isso não quer dizer que nem para a próxima temporada ele vai estar pronto. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você criar um passarinho escondido, lá dentro de casa, o dia todo, encapado, lá no canto, esse pássaro, dificilmente ele vai abrir o canto. O passarinho, para poder abrir o canto, ele tem que estar em um lugar legal, tranquilo, sossegado. Um local onde você sabe que o pássaro está à vontade, ele tem liberdade para poder cantar. Entendeu? Na maioria das vezes, é só ele. E isso faz uma diferença danada. A segunda dica que eu quero trazer para você é em questão do bem-estar. O que é o bem-estar? O bem-estar, parceiro, é aquele negócio que eu sempre falo com a rapaziada. O bem-estar é a condição do pássaro. Se o local que ele está valoriza essa estratégia do pássaro cantar. Tem gente que deixa o pássaro num lugar muito baixo, muito acessível, aonde muitas vezes o pássaro está de cara para canário, está de cara para coleiro, está de cara para azulão. Então, você não consegue valorizar o canto do seu trinca-ferro por causa dessa mistura. Você está entendendo? É um mix muito complicado. E é legal você estar sempre prestando atenção que o seu trinca-ferro, para ele ter um valor maior na mexida, é super necessário ele estar sozinho, na posição ideal, aonde de frente, quando você sair da porta da sua casa, você está vendo ele. Sim, mas estar sozinho, para você conseguir valorizar o canto dele, para você conseguir ver a altura que ele está cantando. E te digo mais, qual o canto que ele canta? Isso é muito importante. Eu vejo na internet que tem diversos cantos de trinca-ferro, mas eu vejo que as pessoas ainda não aprenderam qual é o canto, não se especializaram em entender qual é o canto do seu trinca-ferro. Mas isso a gente vai deixar para outro vídeo. O seu trinca-ferro, para poder abrir o canto, ele tem que estar de exclusividade. Às vezes as pessoas estão botando junto com o canário, está botando junto com o azulão, está botando junto com o coleiro, e a gente não consegue valorizar, a gente não consegue entender o que pode estar acontecendo. Agora é certo, se você estiver aí do outro lado, e você estiver vendo esse vídeo, segue o passo a passo que você vai chegar lá. A terceira e última dica é não criar um trinca-ferro mansarrão, que está quase manso, que está quase tranquilo, em voador. O legal é você trazer a gaiola mais para perto de você. O legal é você criar ele mais próximo de você. Para quê? Para ele se acostumar mais rápido. Você pegar uma capa, ou você pegar um papelão, cortar na largura da gaiola, tampar as laterais, e deixar o seu trinca-ferro ali, na entrada da porta da sua casa. Sim, ali é o melhor lugar. Você sabe que o trinca-ferro enxerga muito bem, e ele sente os odores muito bem? Então, ele vai acabar se acostumando com o entra e sai de pessoas, e também com as pessoas da nossa casa. E isso vai facilitar que quando ele estiver cantando, não precisa sofrer interrupções. O que eu passo é assim, pessoal. Se ele vê uma coisa que ele não conhece, se ele percebe uma coisa que ele nunca viu, o que é que vai acontecer? Ele simplesmente, do nada, do nada, simplesmente do nada, ele para de cantar. E às vezes porque de fumo, às vezes por causa de música alta, às vezes por causa de lâmpada acesa, às vezes porque está dormindo em um lugar muito abafado, isso atrapalha bastante. Então, se você quer que o seu trinca-ferro abre, pegue essas três dicas, faz o mix, segue o passo a passo, que você vai ver que o seu trinca-ferro, ele vai abrir o canto, como de todo mundo, sempre está abrindo o canto. Essas dicas eu trouxe para você com o maior carinho, e tenho certeza que você do outro lado, já pegou a visão. Passe em receita. Obrigado.